Poema A Sementinha Uma sementinha plantada no chão Dormia um sono sossegado e bom Veio a chuva, shh, shh, o sol brilhou E a sementinha mexeu, mexeu e acordou Esticou os braços, estava muito apertada Levantou os galhos e ficou ajeitada Cresceu, cresceu, subiu no varal E cheinha de flores, alegrou o quintal